Fui bailar no meu bateu Além do mar cruel e o mar bramindo Diz que eu não me importo 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 Vem saber Se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bateu Quando eu ao mar Eu irei no vivo Onde eu Vou cantar Sorrir Bailar Viver Sonhar Contigo Museum Vem cá Vem cá Vem cá Comem cá Vem cá Lá Vem cá Bate Vem cá Vem cá Muito bom.